Música Bom, ele já sabe que esconder a cara no grupo é um merece Então, ele já tem uma dívida Bom, a situação é o seguinte O time hoje tomou uma coça pra... Chegou O cara mentiu Deu nem 10 minutos A minha piorinha se pôr com mais uma vez Chegamos aqui na... Uma vez eu cheguei lá no centro da cidade Eu falei pro cara assim André, primeira participação do time na Coca-Cola Tem que andar quanto tempo? O cara falou, tem que andar 20 minutos Eu falei, no mínimo eu vou andar 12 Olha aí, olha aí, ó Olha aí, olha aí, olha aí E André, uma coisa pra falar, primeira participação da Coreia na Copa Coca-Cola Ou não? Caramba, coca-cola sim, mas o coca-cola não Chegamos aqui Os guerreiros são esses aí, são 300 E vai ser essa teoria até o final Quem tiver aqui vai brigar por todo mundo E infelizmente quem não veio Vai ter que se arrepender depois Porque a gente vai levar a vaga daqui hoje Isso aí Isso aí, tá certo Agora, moleque, tem que ver o goleiro verde Pode, porra, fica filmando Tá filmando, tá jogando assim Tá jogando mole Vai jogando Vamos lá, perto do distante Vamos lá